Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. É, hoje o dia tá bom né, pelo menos já acertamos aí a 218 e eu não ganhei porque eu não joguei no Rio hoje. E aqui também eu vacilei no jogo aqui, copiei o jogo errado aqui, deu a minha milhar na cabeça, brincadeira. Jogo de bicho é assim mesmo, um dia que não é pra você ganhar, é brincadeira. Eu ia acertar a milhar na cabeça aqui, ia acertar a centena no Rio e vacilei. Mas isso aí são coisas do jogo mesmo, é por isso que o jogo de bicho é emocionante, não é isso? E jogar pouquinho, afinal que passa raiva, porque você já pensou se você fica acompanhando a milhar dessa, brincadeira né. Então parabéns aí aos ganhadores de hoje, e vamos mais pra mais talos né, é isso? Vamos ver o que aconteceu ó. Aqui ó, o Duque que eu passo direto pra vocês aí ó, 9199, ainda havia o Duque. Olha, 9199, e eu botei 0199 no Duque. Pode ver nos palpites de ontem ó. Ia acertar o Duque, ia acertar a milhar na cabeça, ia acertar duas vezes a centena. Eita, hoje foi de estalo. Tá ó, 119 aí, do cachorrão ficou boa. Essa aqui ó, uma 898 da vaca, ficou boa. E, terceiro prêmio aí, uma 258, é um carneirão aí com a 825. 948 do elefante aí, eu dou uma 984 aí do touro. 849 do galo. Essa 481, coloquei a danadinha, 814. Veio a borboleta, mas 416. Essa aqui dá uma viradinha boa, 557 do jacaré, 769 aqui ó, dá 976 do pavão, 679 do peru. Aqui, essa aqui é a viradinha de ontem né, que bom. Então, de repente, uma cabritinha aí ó, acho que a cabra tá boa aí ó, com a 821. Outra viradinha boa, dá uma 517 aí do cachorro, 571 do porco. Essa 293, dá uma 239 aí do coelho, 923 da cabra. 268 aqui, dá uma 826 aí do carneiro, 682 do touro. Olha a bonita da cobra ó, 935. Então, dá uma 953 do gato. Essa viradinha também é boa, 429 ó, 924 da cabritinha. 614 da borboleta, dá 146 aí do elefante. Que virou aqui ó, aliás ó, agora que eu vi aí. 614, 416. Aposto que muita gente já tem enchido o talo. O pessoal tá ficando ligado aí nas inversões. 858, dá uma 558 aí. Ou uma 885. Essa 862 aqui também virou aqui ó, 268, 826. Essa é da cobrinha aqui ó, 535. Dá um gato aí com a 335. Aqui ó, um cabritinha aí com a 224. Aqui ó, 059, ou então 950 do galo. E essa aqui uma 419 aí ó, 491 do urso. Beleza? Então ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de elefante com 45, vou no burro com 10, touro com 81, pavão com 76 e a cabra com 23. Então tá aí ó, elefante, burro, touro, pavão e cabra. E essas daí são as centenas. Muito bem ó, tá aí ó, vamos arrumar direitinho aqui né. Tá aí alguns duques de dezenas bons aí ó. E nas milhares eu vou de 0545 do elefante, 2410 do burro, 0181 do touro, 0376 ou 0976 também uma boa, e 9923 da cabrita. Beleza? Tá aí os palpites de reforço aí então, pra PT, 16 horas 18 e 21 né. Forte abraço a todos aí e boa sorte!